Síndrome de vira-lata. Pensa no seguinte, se fosse o contrário, se fosse uma empresa brasileira funcionando em território americano e a Suprema Corte Americana pedisse ao empresário brasileiro que ele fornecesse o nome do representante da empresa nos Estados Unidos. E ao invés do empresário brasileiro fazer isso, ele pega uma foto do juiz americano e coloca atrás das grades. E faz uma brincadeirola nas redes sociais. Pergunta, a nossa empresa brasileira continuaria funcionando em território americano? Você já sabe a resposta, né? É evidente que não. Isso diz muito sobre como a gente se enxerga quando a gente se coloca do lado desse cara aqui e contra esse aqui. Que está fazendo basicamente o trabalho dele, que é defender a imagem do Brasil em relação à maneira como esse cara quer mandar nas regras desse país. Percebe? Ah, Diego, não. O que ele está fazendo aqui, o que o moço está fazendo aqui, o xodão, é proibir, é censura. Ah, é? Então me explica por que o YouTube está funcionando. Hum? Por que o WhatsApp também está funcionando? YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. Por que essas outras redes seguem funcionando sem qualquer tipo de problema? É muito simples. Porque elas respeitam as regras brasileiras. Esse mostro aqui.